Música Hoje é um dia muito especial, a gente está no aeroporto de Madrid fazendo conexão. A gente vai para as Ilhas Canárias, em Tenerife. Nós estamos indo conhecer a Fundação Loro Parque, que é um parque voltado para a reprodução de espécies ameaçadas, espécies do mundo inteiro. A Fundação trabalha há vários anos com a Arara Azul de Lir, uma espécie edêmica da caatinga brasileira. Os animais que estão reproduzindo em vida livre vieram da Fundação Loro Parque. A gente vai poder conhecer essa instituição que é conhecida no mundo inteiro e também a gente vai ter o prazer de acompanhar a repatriação de três filhotes nascidos aqui, que vão ser encaminhados, através de uma parceria científica, entre o Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lir e a Fundação Loro Parque, todos juntos para a conservação de uma espécie edêmica do Brasil. Chegamos em Tenerife, a maior ilha do arquipélago das Ilhas Canárias, uma ilha que abriga mais de 900 mil habitantes, mais de 2 mil quilômetros quadrados, também mais de 400 quilômetros de orla. E aqui, em Tenerife, existe o Loro Parque e a Fundação Loro Parque, que é um dos maiores parques do mundo que trabalha com a conservação de várias espécies ameaçadas de extinção, que a gente vai poder acompanhar de perto esse trabalho. Tenerife e a Fundação Loro Parque, Finalmente, eu vou conhecer o Loro Parque, um dos maiores zoológicos de referência internacional e também conhecer um pouco dos bastidores. Confira aí. O Loro Parque, localizado em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, é um famoso zoológico e parque temático dedicado à conservação da fauna e da flora. Fundado em 1972, o parque é especialmente conhecido por sua impressionante coleção de pistacídeos, com mais de 4 mil aves de 350 espécies diferentes. E logo no começo do passeio aqui no Loro Parque, a gente encontra um recinto maravilhoso, que é um casal de arara azul de lia. E a gente veio acompanhar o envio de três filhotes nascidos aqui na Fundação Loro Parque, no Centro de Reprodução de Espécies Ameaçadas. Três filhotes que serão enviados para a área de soltura, para Caatinga Baiana. E o legal é que em frente ao recinto tem uma placa para que as pessoas conheçam o projeto lá no Brasil. E a Érica, que é a Érica Pacífico, que é a coordenadora do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lier, tem toda a história deles aqui. E é muito legal, é um orgulho para nós brasileiros, ter essa história tão importante sendo divulgada pelo mundo. O Loro Parque abriga uma grande variedade de animais, como orcas, golfinhos, tigres, leões marinhos e pinguins. O Parque também é um importante centro de pesquisa e conservação, participando de diversos programas de proteção e reabilitação de espécies ameaçadas de extinção. Seu ambiente exuberante e atrações interativas fazem do Loro Parque um destino popular para famílias e amantes da natureza. Embora o parque seja simplesmente maravilhoso, seguimos diretamente para a Fundação Loro Parque, onde podemos conhecer mais sobre os projetos de conservação e pesquisa da Fundação. A Fundação Loro Parque é uma organização dedicada à proteção da vida selvagem, com foco especial na conservação de aves, especialmente os pistacídeos. Fundada em 1994, ela realiza projetos de pesquisa, educação e reabilitação de espécies ameaçadas, colaborando com diversas instituições e parques ao redor do mundo. Quem vai nos receber nessa visita é a brasileira Márcia, que vai nos mostrar todo esse paraíso aqui, voltado para a conservação. Márcia, finalmente, hein? Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer imenso ter você aqui. O prazer é nosso. Finalmente conhecer o Loro Parque, que eu sempre ouvi falar, a vida inteira. O Loro Parque é muito bem conhecido mundialmente. E poder estar aqui com você nos recebendo, melhor ainda, né? Para mim é um prazer enorme, não só porque eu sou brasileira carioca, mas também porque eu trabalho aqui há oito anos como curadora das aves, de toda essa coleção. Uma referência mundial na conservação e sendo brasileiro é orgulho nosso como brasileiro, né? Ter você nesse ponto de referência mundial, né? E ter gente poder contar essa história, né? Então, aqui a gente está no centro de cria do Loro Parque Fundação. Aqui a gente tem dois núcleos que eu vou mostrar para vocês. Um núcleo que a gente tem uma temperatura e uma amunidade um pouquinho diferente do outro núcleo e com isso a gente consegue, assim, brincar um pouquinho. São duas grandes áreas. Isso. Essa com a tela com sombrite mais escuro, que é a do Tropical. É, que aqui a gente consegue criar melhor os animais tropicais. E a gente tem a área azul. Que é com a tela azul. E a gente tem uma área com menos umidade, que a gente consegue trabalhar melhor animais que vivem em áreas abertas, como alguns ambientes de Austrália, assim. Então a gente consegue fazer microclimas. Manejar microclimas. Visando a reprodução. É, visando sempre a reprodução. Então, aqui a gente está nesse primeiro núcleo que eu estava comentando contigo, que é o núcleo que a gente trabalha melhor com os animais tropicais. Por quê? Porque a gente tem essa malha... Esse sombrite, né? Esse sombrite, exatamente. Esse sombrite que controla um pouco a entrada de luz. Então a gente tem uma temperatura até um pouco mais baixa, mas a gente tem uma umidade muito forte. Bem tropical mesmo, né? É reproduzindo um pouco animais de floresta. Sim. Ok? Então aqui a gente consegue trabalhar melhor esses animais. A gente também quis entender por que o Loro Parque escolheu esse cantinho paradisíaco do planeta como seu lar. Vamos conhecer um pouco mais dessa ilha vulcânica maravilhosa. Para conhecer um pouco mais sobre a ilha, a gente veio ao Parque del Dragon conhecer esse gigante de 800 anos. É uma espécie edêmica daqui, é uma dracaena, uma árvore típica dessa região. É a espécie ameaçada de extinção. Então eles têm esse parque aqui para reverenciar esse ponto maravilhoso, essa árvore linda. E foi top, foi muito legal poder estar perto de um ser vivo de 800 anos. Imagina o que ela já não viu. Durante nossa estadia em Tenerife, na Espanha, tivemos a chance de conhecer lugares incríveis que mostram por que a ilha foi escolhida para abrigar o parque. Com o cenário de tirar o folho, Tenerife é um destino encantador e cheio de charme. Aqui você pode relaxar e aproveitar paisagens únicas que vão ficar para sempre na memória. É maravilhoso, é uma beleza totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então assim, é indescritível. E assim, é indescritível. Aproveitar que o vento deu uma trégua, a gente está no ponto mais extremo da ilha, chama Punta de Teno. E é legal aqui que a gente sente que parece que está na lua, né? É pedra vulcânica para todo lado. Então aí você vê que realmente é um vulcão. A ilha é um vulcão e é muito lindo. Aqui tem um farol, mas aqui a paisagem é coisa de louco. É muito bonito isso aqui. De volta ao Loro Parque, é impossível não se impressionar. Além do cuidado e da dedicação exemplar da equipe aos animais, o parque conta com uma estrutura de visitação impressionante. Seus recintos e espaços são referências mundiais, fazendo do local um verdadeiro modelo de conservação para o planeta. Estamos dentro do recinto Catandra. É um recinto gigante, de mais de 20 metros de altura, onde os animais ficam soltos. É um recinto de imersão. O que é o recinto de imersão? As pessoas entram nesse recinto e as aves estão literalmente soltas aqui. E você tem uma quantidade de aves aqui absurdas. Para você ter uma noção, olha a quantidade de espécies que convivem aqui juntas. É praticamente como se elas estivessem soltas na natureza, que aqui elas conseguem expressar o seu comportamento natural, porque elas estão livres aqui, elas se reproduzem aqui. É como se estivesse na natureza. E é muito alto, é 20 metros de altura. E tem uma parte de arvorismo lá em cima. O interessante é que você consegue ficar junto às aves que usam o substrato mais de cima das árvores. Isso é muito interessante para quem vem visitar o parque e principalmente para a qualidade de vida das árvores. A gente está em uma ponte pence e a gente está mais ou menos aqui a uns 15 metros de altura e a gente fica junto com as aves. Isso que é o interessante desse recinto de imersão. É poder estar junto com as aves, elas totalmente livres aqui dentro desse recinto. E ele é muito alto. A gente está em mais ou menos 15 metros de altura. a ponte de pence aqui e ainda tem muita coisa para cima aqui. É um recinto maravilhoso. Nessa altura é uma experiência totalmente diferente. Você consegue observar as aves na copa das árvores. Isso é muito legal. Você vê elas expressando o comportamento natural, elas voando, enfim. É muito bonito. Você consegue ver o lago daqui de cima, ver os peixes. E aqui é muito verde, muitas árvores, enfim. É um recinto maravilhoso. As árvores passam por um lado. É uma experiência maravilhosa. É um recinto muito bonito. Isso aqui é bem-estar animal. Isso aqui, sim, é muito interessante. É um recinto muito bonito. É um recinto muito bonito. Se inscreva no canal